Viva São João, Santo Antônio e São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Viva São João, Santo Antônio e São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João É nessa festa que o matuto se avoa Dançando sem parar na festa de São João E é agora que o forró vai começar Com tanta gente dançando até o sol raiar Viva São João, Santo Antônio e São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Viva São João, Santo Antônio e São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João A festa é linda com você dançando Meus olhos enchem d'água de tanta emoção Meu coração transborda de desejo Porque sabe que um dia você vai ser minha paixão Viva São João, Santo Antônio e São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Viva São João, Santo Antônio e São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João É nessa festa que o matuto se avoa Dançando sem parar na festa de São João E é agora que o forró vai começar Com tanta gente dançando até o sol raiar Viva São João, Santo Antônio e São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Viva São João, Santo Antônio e São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João A festa é linda com você dançando Meus olhos enchem d'água de tanta emoção Meu coração transborda de desejo Porque sabe que um dia você vai ser minha paixão Viva São João, Santo Antônio e São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Viva São João, Santo Antônio e São João Viva São João, Santo Antônio e São Pedro Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Legenda por Sônia Ruberti